Já tá rolando. Ô Sabara, você é técnico aqui do Galpão Cine Horto, né? Sim. Tem quantos anos que você trabalha aqui? Definitivo, como técnico da casa, tem uns 4 anos. Sim. Mas eu já faço parte aqui da casa tem uns 12 anos mais ou menos. Eu já venho fazer outros trabalhos aqui. E você já acompanhou outras, assim, a técnica do feto, em outras edições? Já, desde 2001. Eu trabalhava no Chico Nunes, no Francisco Nunes. Sim. E lá, eles tiveram algumas edições lá, então eu já acompanho o pessoal já desde essa época. E o que você acha, assim, que é característico nas produções estudantis? Você acha que os meninos já vêm preparados? Olha, fica no meio termo, assim. Alguns, sim, alguns já vêm preparados, vêm com algumas coisas já definidas, com iluminação, com cenário, essas coisas, assim. Mas tem muitos grupos que vêm com uma ideia só. E chegam aqui, aí eles ficam meio que perdidos, assim, entendeu? Mas, no geral, assim, 50% sim, 50% não. E esse ano, como é que foi, assim, o corre-corre da produção do feto? Ah, foi pra gente aqui, nós tivemos, me parece que 10 espetáculos, né? Sim. E pra gente foi bacana, foi a correria, total. A gente percebeu muitas, muitas, muitos grupos, que eu estava te falando, muitos grupos que vieram com muita coisa definida e outros que não. E esses, até alguns que vieram com espetáculos, com as coisas já definidas, mesmo assim, eles ainda tiveram algum mundo. A gente ajudou muito, porque a gente faz muito isso. A gente vai dar sugestão, olha, a gente pode fazer dessa forma, pode fazer de outra e tal. Vamos fazer assim que é melhor, você ganha mais tempo e tal. Mas, no geral, porque eu só acompanhei, eu não consegui acompanhar nenhum espetáculo, assisti o espetáculo, só fiz as montagens mesmo, porque eu estava fazendo outro trabalho fora, então, e eu ficava só nas montagens mesmo. Mas, foi bem, bem pancado, bem pauleira, digamos assim. Sei. E, tem algum fato inusitado, assim, nessa, tipo, porque os meninos acabam aprendendo muito, né? A cada, assim, quando vem aqui a casa, até com a técnica, algo que não usava no espetáculo e volta usando. É, muitos, das duas que eu participei, algo inusitado assim, tem umas coisas meio técnicas, assim, que os caras te pedem, sabe, que não existem. Mas, a gente acaba, assim, um fato inusitado que eu vou descer, eu fui de um. Me pedi, que a gente tem, você pintou a lâmpada parra e tal. E a lâmpada parra é uma lâmpada que, ela é fixa, o foco dela não muda. Ele é aquele, ele só abre ou você coloca ele numa posição horizontal ou vertical. E o cara me pediu pra eu abrir. Dá pra você abrir mais o foco? Eu falei, não tem mais como abrir. Como que você quer que eu abra o foco? Que só se eu colocar, trocar, colocar um outro, refletor. Não, eu quero que você abra mais a foco. A foco, eu falei, meu amigo, não tem como fazer isso. Aí, assim, é pra gente da técnica, assim, as pessoas vão entender, mais ou menos, porque é o que eu tô dizendo. Mas, pra mim, foi um lance inusitado, assim, porque ele veio com um mapa por um outro, tudo certinho, bonitinho e tal. Aí, quando ele me pediu isso, eu fiquei assim. Aí, eu brinquei com ele depois, e depois ele falou, não, é, que minha cabeça tava quente. Eu falei, ah, então tudo bem. Mas a gente leva em consideração. Mas, no geral, assim, nada de mais acrescentar, assim. Os meninos aprendem muito, né, também. E vê o que é possível, o que não é possível. É, principalmente na maquinária. Porque eu, além de fazer aqui, a gente faz tudo. Tanto eu, como o Rodrigo, o Hélio e o Bruno, a gente é técnico de luz, de som, de cenário, tudo. Então, a maquinária, muitas vezes, as pessoas vêm querendo fazer uma coisa, assim, e pensam, pô, não vai dar pra fazer isso, não dá. A gente tem solução. Então, a gente, nisso, é legal, porque a gente consegue passar pra eles, mesmo que montando na hora, os caras vão, ah, é assim que você faz, é, é assim que você faz, desse jeito, fica bem legal. Então, a gente consegue passar muitas coisas. E não só na questão de maquinária, mas na questão mesmo de acabamento, montagem, então, tudo isso a gente consegue passar pros meninos. Eu acredito que eles aprendam muito, também. Sai daqui, devem falar, pô, os caras lá deram a força, gente. E pra outras montagens, estruturas deles, eles vão ter mais facilidade, né, de fazer. Então, tá bom, obrigado, viu, Sabara? De nada.